Jornal SMTV Portuguese Channel Com Marco Borges Olá, estamos a norte da ilha de São Miguel, mais precisamente na cidade da Ribeira Grande, com esta paisagem deslumbrante. Sejam bem-vindos ao Jornal SMTV Portuguese Channel. Vamos conhecer o trabalho dos voluntários do Hospital de Ponta Delgada. Hotéis, continuam o trabalho para aumentar a faturação face ao aumento do turismo. Por sessão das galhetas em Rápido Paz, por sessão de São Mateus na Linha do Pico, para ver neste jornal. Há muitos imigrantes que não vêm aos Açores todos os anos. Muitos deles ficam sem ver a sua terra durante algum tempo, devido a vários fatores, fatores familiares, e nomeadamente também a situação financeira. No entanto, encontramos num convívio na Ribeira Quente, Dinis Leite, emigrado no Canadá, que vem cá por ano, muitas vezes. Eu venho aos Açores três ou quatro vezes, ou cinco vezes ao ano. Mas porquê, mas está a saudade? Este ano já é a quarta primeira vez que venho cá. Gosto imenso dos Açores. E para o futuro, ainda vou vir mais vezes e ficar cá há mais tempo. Mas são em datas temáticas, em festas? Datas que eu penso que posso fugir, três ou quatro dias, e venho aos Açores. Pode fugir, não é? Posso fugir. Às vezes, outras vezes não dá, mas gosto imenso dos Açores. Apesar de ver cá, muitas vezes, sente diferença? Sente que os Açores cresceram um bocadinho, ou não? Ultimamente, tem crescido bastante, tem crescido, as coisas têm trocado, simplesmente aqui para os finais dá ajuda também. Gosto imenso daquilo que têm feito, o investimento que têm feito aqui. E por isso, não é só aqui, em todos os lados as coisas estão correndo muito bem, porque eu, agora, ultimamente, há que tenho conhecido os Açores, porque no tempo antes, passou-se muitos anos sem vir cá, e todas as vezes que eu venho cá agora, gosto mais e conheço mais. Há 100 locais que frequenta mais vezes, ou locais diferentes? É imenso aqui dos finais da agenda, mas eu gosto de correr. Eu saio de Ponta Delgada, vou para a Ribeira Quente, a Ribeira Quente, de repente, vou à Ferreira, da Ferreira, vou para o Nordeste, corri-se para aí. Mas teve muitos anos sem vir cá, não é? A primeira vez foi 20, foram em 20 anos. Está a compensar, não é? Nos últimos 25, há que tenho que ir cá, mais vezes. Recorda-se quando emigrou? Recordo-me muito bem. Criança, quando saí daqui da escola, estava aqui nas escolas, e recordo-me muito bem, e quando cheguei ao Canadá não gostava nada, mas já me habituei, agora é o país que eu vivo, mas qualquer dia para me reformar vou voltar aos Açores. Mas em definitivo? Em definitivo. Muito bem, qual é a mensagem que deixa ficar aqui para as pessoas que estão a ver, o Canadá e os Estados Unidos, para os amigos e família? A mensagem que eu diga é quem daqui dos Açores, ou de Portugal em geral, há muito que ver, é um país muito lindo, é um país muito limpo, que voltem aqui a ver as suas raízes e passar uns tempos a correr estas lindas maravilhas que há por aí. Ora veja a diferença. Encontramos em Fall River duas açorianas com muitas saudades da sua terra. A Zulmira Rosário, Piqueirota de Gema, estou a citar, não há maneira de matar as saudades. Não há maneira de matar as saudades, é só um pouquinho, sabes, um pouquinho. A gente vai vendo essas coisas, vai a essas festas e vai matando a saudade, mas nunca é como quando a gente está... Mas mantém contacto, vai lá todos os anos ou pico? Estive lá há quatro anos que eu estive lá. Mas tem alguém no pico? Tenho só primas, eu sou da Madalena, só tenho primas, o resto já tudo morreu. E tem aqui a família ou o resto aqui? Tenho um irmão aqui, tenho a minha irmã no Canadá e tenho um irmão que também faleceu há quatro anos no Canadá. O que é que gosta mais de... quando vai ao pico, o que é que gosta mais de visitar? O que é que faz quando vai ao pico? Eu quando vou ao pico fico entre a família. Gosto a gente... fui no tempo das Vindimas, esteve a vir de mar. Agora, talvez para o ano, se Deus quiser, volte lá para ver as festas de Santa Maria e Madalena, que já andava já há 39 anos, e depois então, mas as saudades estão tantas. Deus em que cai uma lágrima, não é? Qual é a mensagem que deixa ficar aqui aos teus amigos ou à família? Que venham cá ver a gente, aqui à América, porque antigamente a gente é que ia lá, mas eles agora é que vêm cá a gente, para ver a nossa tradição que a gente trouxemos de lá aqui para este país. Muito obrigado. Vamos do pico para São Miguel e para a povoação. Como é que se chama? Fátima Carrelas. Muito bem. Há quantos anos é que está aqui nos Estados Unidos? Estou aqui há 39 anos. Lembra-se o dia que teve que... De lá à quarentena. Lembra-se o dia, a altura, porque é que veio para cá? Eu vim para aqui em julho de 78. Vim para aqui, vim procurar a minha vida, não é? Com o meu filho. Veio melhorar a vida, não é? Melhorar a vida. Não foi fácil a adaptação, no início não deve ter sido fácil. Não, não, não foi. Até ainda hoje não é muito fácil, mas a gente tem fato, sempre para a frente, pensar positivo. Diz o ditado da fé, move montanhas. Yes, yes. Mas então a vida corre bem agora? Graças a Deus está tudo bem. Tem aqui a sua família toda ou também... Tem o meu marido e os meus filhos. E na povoação quem é que tem? Não tem ninguém lá. Não tem ninguém, não tem família, não é? Prêmios, desviados. Esta questão aqui da festa, vem cá pela questão religiosa... Para matar as saudades dos nossos tempos. É crente, tem o Espírito Santo? Sim, sim. Eu gosto muito do seu Espírito Santo e tenho muita fé nele. Fala a mensagem, se lhe pedir uma mensagem, uma mensagem para os seus amigos. Venham cá aos Estados Unidos no dia dessas festas, para a gente lembrar, que é muito bonito. Nestas coisas das tradições, quero mostrar, quero, enfim, a goçar o apetite porque a Dona Maria foi convidada por nós a fritar uma morcela. A fritar a morcela? Morcela, isso tem alguma técnica especial ou é só pôr na frigideira? A morcela em si é só pôr-la na frigideira, agora, mas tem que estar a ser trabalhantes, que é o principal de tudo. O principal é fazer a morcela, não é fritá-la. Mas essa morcela, isso é o quê? Isso é morcela de sangue, é isso? É a morcela de arroz, com sangue e arroz. Há morcela que leva pão, mas essa não, é arroz, salsa e cebola. Isso demora quanto tempo a fazer? Leva para fazer. Leva umas horinhas para fazer até pôr-la na tripinha. Depois pôr-la de fumadere, depois de ter de fumadas. E aqui é colocado o quê? Aqui é a banha de porco. Ah, muito bom. Quando é que vê que isso está pronto? Quando é que vê? Eu estou com sangue, se quer mais cerca, pôr-la mais sequinha. Leva mais tempo. Para ficar chechinha, é que me ela está a tirar a largura para comer. Você vai provar depois e vai saber comer. Depois dá a sua opinião final. Ele sempre é o meu filho mesmo. Eu não gosto muito de falar nisso, eu tenho vontade de chorar. O meu filho é só dar uma... Eu tenho muita saudade, é dar um abracinho, não, assim, no meu filho. E o meu neto que eu vi-lhe embebê, a querer levar agora a si, maior. Mas isso eu não parquei esperança, porque tenho a certeza que o meu filho há de vir cá para mim poder ver. Agora, eu não posso falar nisso, isso é só uma chorona para o meu filho. O trabalho é quase sempre esquecido pela grande maioria. No entanto, ainda existe uma parcela de pessoas, em grande porcentagem, que valorizam o trabalho dos voluntários do Hospital de Ponta de Algada. O papel dos voluntariados é exatamente, não é substituir, a ajudar e colaborar nas grandes necessidades que um hospital tem. E as necessidades passam pela convivência com os familiares, principalmente, com os doentes em si, porque nós temos acesso às enfermarias, onde vamos contratar os doentes, falar com eles, alguns que não têm familiares, que não estão presentes, vêm das outras ilhas, ou então não vêm, há doentes aqui que não têm visitas. E é isso, infelizmente, que nós temos que superar. Isso, verdadeiramente, muitas vezes é a dificuldade que eles têm a expressar-se, por exemplo, para os técnicos, não é? Porque os técnicos, realmente, muito serviço, muito exacerbados com o serviço, muitas vezes a gente, é aquela linha intermédia, ao ser enfermeiro, o doente da cama tal, manifestou isso, manifestou aquilo. Para além disso, tem a área religiosa, a área da religião de cada um, porque o vivente é o ecuménico. E então aí, se for um doente manifestar, um protestante manifestar com o seu pastor, que ele quer falar com o seu pastor, com certeza, nós vamos exigenciar para isso. O sacerdote aqui, porque temos dois capelãs aqui no hospital, em serviço, e eles querem, muitas vezes, falar com o capelão, distribuir a comunhão todos os dias aos doentes. Para além disso, nós temos, isso é em termos dos doentes de enfermarias, que nós temos aqui, a distribuição do, vamos ajudar aos lances, muitas vezes ao jantar, principalmente. Os almoços é mais difícil, mas, porque há falta de pessoal, há o doente, principalmente, em determinadas zonas, em determinadas especialidades, nas medicinas, as idades, com as tromboses, com as paralisia, com as situações todas, e na neurocirurgia, principalmente, quando ataca o cérebro, agora, com as doenças do Alzheimer, dessas situações todas, que nós temos que, o doente não pode partir a comida, não pode levar as coisas à boca. Então, muitas vezes, antigamente, isso era superado, às vezes, por um colega da cama ao lado, que fazia isto. Hoje em dia, o voluntariado é que se propõe a essas coisas. Nós não fazemos, por exemplo, há um serviço que é do Rachis, nós não fazemos serviço ao Rachis, mas, muitas vezes, nós, ao Rachis, os doentes vão, nós não vamos buscar o doente à enfermeria. Os encarregados é que têm desse serviço, é que vão levar os doentes de lá. Mas, depois, dá-se o caso que o doente em si fica ali parado. Então, nós vamos prestar um auxílio ao Rachis, quando ele chama o doente, nós, olha, está aqui, é ele, descarregamos num computador e fazemos... É um grupo grande. Quantos elementos se acompanham a esta Liga de Amigos? Quase 100. Há volta de 80, entre 80 a 100, perguntados. Neste momento, começamos a ter umas falhas. Mas, felizmente, temos tido uma adesão muito engraçada e muito boa de jovens, ultimamente. Que é muito bom, não é, jovens? Muito bom, porque começou a ter, nós a aliciarmos através das férias. Férias que o voluntariado tem e férias deles de estudo. O que quer dizer é que eles vinham, por gosto, vinham superar as falhas que nós tínhamos. E, felizmente, depois deles entrarem para trabalho, agora é gratificante o entusiasmo que eles tiveram e a vontade positiva que tiveram em ajudar. Têm transmitido aos seus colegas que eles agora, mesmo estudantes, têm vindo dizer que querem vir. Porque nós temos trabalho ao sábado, temos a missão no domingo e depois, após a Eucaristia, nós vamos distribuir a comunhão. Então, às vezes, como é que fazem? Distribuem por equipas? É, sim. Há equipas das refeições, as equipas do café, as equipas de... Há as diversas equipas das enfermarias, que vão às enfermarias, quer dizer, pronto. Há um registro que nós fazemos, um registro realmente dos serviços de estudo e as presenças. Há pouco falou numa situação importante que eu registrei, a questão do doente, por vezes, não desabafar convenientemente com o enfermeiro ou com o médico e aproveita o voluntário, o amigo, para o fazer. Já tiveram sim casos relevantes, onde receberam notícias que foram transmitidas ao enfermeiro, ao médico? Sim, quer dizer, realmente, pronto, às vezes... Agora, eu também não ia referir nomes, mas há situações terríveis, que às vezes até, a princípio, o doente não fala. Mas, muitas vezes, depois de vários serviços, e o que se pode dizer, o conhecimento que vai tendo daquele voluntário que assiduamente apercebe-se que aquele doente tem alguma coisa para dizer. E, então, ele vai várias vezes, já não se muda, mas não é uma cara nova, é a mesma cara. E esse doente acaba de ter, ou criar uma confiança com este voluntário e vai dizer muita coisa da sua vida, da sua doença, o que é que sente, o que é que não sente. E, muitas vezes, o psicólogo é alertado para uma situação que o doente está necessitado, precisa falar, o doente está com dores, mas não quis dizer à enfermeira que estava com dores, ou ao enfermeiro, e a gente vai, ouça, 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 enfermeira, é aquele doente, assim, assim, e ela vai lá e diz, porque é que não me diz, porque é que não faz? Quer dizer, são essas situações que o doente, depois, cria-nos, com confiança connosco, que é mais fácil desabafar, em todos os aspectos, até na sua vida privada, quantos casos têm acontecido aqui na vida privada, de familiares, dos doentes que a família os põe cá, e depois vão-lhe para onde, ver se aquilo, se ele está cá o máximo tempo possível, com a alegação que não tem ninguém para cuidar dele, já houve casos caricatos, vivem aqui uma senhora, que lembro-me sempre, estava aqui o princípio de voluntariado, em que ela esteve aqui meses, que os filhos só vinham a ver, no fim de semana, porque é no fim de semana que não há altas, e ele, ainda no hospital antigo, e ela, cotada, eu é que peguei no meu carro, e fui levar lá, à fazenda do Nordeste, para saber, os filhos, se não se não, ele fica com a minha irmã, ela que fica com a minha irmã, o que é que dá a obrigação, ela também dizia a mesma coisa, e até o fim, portanto, dessas coisas que acontecem aqui, pessoas que vêm, por exemplo, de um acidente, que ficam sem roupa, que ficam sem, por exemplo, aqui, quando chega a urgência, ninguém vai, estou a cuidar, despira, mete a tesoura, e toca a andar, toca a tirar, porque o doente está ensanguentado, está, problema disso, e a gente tem que estar a olhar para estas coisas, não é? E o doente, muitas vezes, tem dificuldade, e tem vergonha, muitas vezes, de recer, dizer, não tenho sapatos para sair daqui, se eu cedo, quando tiver alta, não tenho sequer calçado, nem sequer tenho roupa, não é? Já tem morrido de gente, desce da rua, desce de sem abrigo, que não tem ninguém, nem roupa tem, já temos tido, pessoas que vêm das outras ilhas, teve uma senhora, que vê aqui, mas o marido, penso que vê das flores, não está bem, e o marido não é? Ela fica sozinha, nós é que tivemos que ir lá, ajudá-la ao velório, porque senão ela encontrava-se sozinha com o marido, sozinha. Então, todas essas coisas todas, que o voluntariado, ao longo dos anos, vai ficar um desperto, vai, vai... Vai também aprendendo, não é? Exatamente, vai aprendendo. Este grupo foi criado há quantos anos? Olha, eu, por exemplo, se quer que lhe diga, sou voluntária há 37 anos, comecei para o Hospital Antigo, de uma maneira completamente diferente, depois foi criado um voluntariado que foi, de ver do continente, pessoas que foram daqui ao continente e vieram para cá. aqui depois, quando, ainda no Hospital Antigo, o primeiro capelão que veio para cá, institui uma outra associação que era chamada à presença cristã, que era só para os católicos, os outros não, os outros eram ecuménicos. Até que, em 1996, a doutora Fernanda Mendes, que era a diretora clínica, achou que rematou os dois movimentos, eles chocavam-se, porque havia um movimento que não tinha acesso às enfermarias, o outro movimento tinha acesso às enfermarias, e para isso, então, reuni-se, em fevereiro de 1996, reuni-se, então, a associação que hoje é a Liga dos Amigos do Hospital Ponta da Algada, aí é que realmente se formou, e que passou, das bocabatas eram azuis e verdes, passou para Batamarela, e isto é essa. Claro, nós nessa altura não fazíamos, por exemplo, serviço à urgência, porque a urgência era um serviço que realmente os técnicos têm uma atividade de tal ordem que não era fácil, consideravam que era uma intromissão, mas as pessoas irem lá, se é bem, quando nós, na realidade, o nosso papel fundamental na urgência não é tratado do doente, é tratado dos familiares, porque muitas vezes estão mais aflitos, estão mais inconstantes do que o próprio doente, mas também é preciso ver que um familiar que chega à urgência entrega o seu doente, ele passa-lhe um aporto e ele fica verdade no que mais sabe dele. E alguma coisa, qual é a mensagem que deixa ficar aqui, por exemplo, falou-me há pouco que há jovens que estão a chegar, que mensagem é aquela pessoa que eventualmente não está a ver, está também, quiçá, interessada em ir para aqui, qual é a mensagem que deixa ficar? A mensagem que eu deixo é que fiquei muito mais rico desde que humanamente e psicologicamente até eu encaro a vida e a morte completamente diferente daquilo que vivia antes de ser voluntário. O espaço que vai desde que a pessoa entra aqui no hospital, que vem para não ficar e quando sair é para ir melhor, convence-lhe disto, que ele vai entrar aqui nesse hospital é para ser curado. E esse enriquecimento, esse agradecimento que pelo olhar, muitas vezes só pelo olhar, ele me transmite a este doente, eu fico mais rico. Eu aprendi. Porque eu agora tenho menos médicos do que tinha. E, claro, agora tenho outra idade, mas eu também, há 37 anos e eu ainda era uma pessoa muito jovem. não tinha preocupação da doença, mas hoje, com a idade que tenho, já penso que os anos já não vão ser tantos. Mas eu estou preparado, eu estou psicologicamente preparado e isto foi o voluntariado é que me deu. Portanto, um jovem que venha para aqui vai ver o ser semelhante completamente diferente do que o via se não viesse aqui. O grande impulsionador do artesanato dos Açores chama-se Roberto Madeiros, ele que foi vice-presidente da Câmara da Lagoa. Claro está, o artesanato está no bom caminho. Os artesans que normalmente vêm dos Açores participar nas grandes festas do Espírito Santo ou nas celebrações do Dia de Portugal, normalmente trazem artesanato dependendo para onde é que vão. Há lugares onde eles sabem mas já sabem o que é que tem mais aceitação. Normalmente eles vendem, conseguem vender o que trazem nos Açores. Tudo o que tem a ver com as tradições e os antigos ofícios é sempre bem recebido aqui pelos imigrantes. Há dias em que eles vendem mais do que outros dias e há produtos que também saem mais do que outros. No entanto, quando eles se deslocam aqui, eles sabem que por vezes levem muito, por vezes levem menos, mas também sabem que vêm a participar e valorizar o seu trabalho mas também as festas. Têm alguns apoios aqui da comunidade, têm apoios das famílias e normalmente quando não vendem aquilo que gostariam de vender vêm-se reunir com os familiares. Às vezes não é importante vender, às vezes é importante é mostrar e estar presente. Sim, não só mostrar o que têm mas também cada vez que um artesão vem aqui vem-se reencontrar com a família porque quase todos os artesãos têm família aqui e não são sempre os mesmos que vêm vêm sempre diferentes diferentes artesãos às vezes eles vêm para aqui eles vêm para outros lugares que eu trago mas são sempre de uma forma geral é sempre positivo porque há sempre um ponto de encontro eles encontram-se com os familiares e depois também os trabalhos que eles trazem eles ficam conhecedores de que na próxima vez o que é que devem trazer eles ficam aprendem também o que é que a comunidade quer então já só mais na próxima vez já não tragam-se artesanato tragam-se outro tipo de artesanato eles também aprendem agora normalmente os que dizem não estão sendo não estão vendendo muito aos que estão começando ou que vêm a primeira vez ou a segunda vez e estão ainda aprendendo a conhecer melhor o mercado o que é que as pessoas gostam mais e o que as pessoas gostam mais são daquilo que nós chamamos os antigos ofícios o cister o olheir são coisas que normalmente saem sempre porque as antigas profissões que tinham no passado produziam artefatos de utilidade pública depois deixaram de ser úteis e passaram a ser como objetos decorativos e estou a falar por exemplo dos cestos os cestos no passado quando as pessoas precisavam dos cestos para fazer as colheitas isso já acabou a vida mudou e então o cister hoje já tem já produz artefatos tem alguma utilidade também mas tamanho reduzido ou então já tem que produzir alguns artefatos contemporâneos que é o facto aqui do do olheir de água de pão que produz chapéus gravatas óculos e até estúgios para computadores portátiles também isso ele já fez aqui já vende até ele já fez e já vende portanto também tem-se-me a procurar mercados diferentes por exemplo o Canadá e os Estados Unidos há alguma diferença na aceitação qual é a melhor e qual é a receptividade olha nos Estados Unidos nós participamos nas celebrações do dia de Portugal nas grandes festas já no Canadá não no Canadá nós participamos em festivais internacionais e estou a falar do Caraçágua que é um festival internacional que se realiza a Mississauga no Canadá entrou em Ontário e aí ele leva artesãos diferentes artesãos mais contemporâneos porque nós vamos participar num concurso nós competimos portanto nós competimos com 70 e tal países normalmente costumam participar entre 70 a 75 países nesse festival portanto países são culturas diferentes países do mundo e por 4 vezes nós já conseguimos o primeiro lugar e porquê? porque ele leva também sempre os melhores artesãos aqueles que fazem que são que têm muita criatividade o imigrante gosta qual é a reação do imigrante quando vê os trabalhos feitos por artesãos que vêm de fogos e não sabe o imigrante fica triste quando o artesanato não vem e quando os artesãos não voltam muitas vezes os artesãos não têm possibilidades de vir e não têm tido apoios mas eu já trouxe para cá já tive viagens de trazer mais de 20 artesãos agora tenho trazido 5, 6 e já tenho outros que estão aqui que vão para lá e que andam para lá e para cá como a Teresa Baganha por exemplo e outros que participam nas festas aqui nas feiras aqui mas também vão à Feira de Santo Cristo e vão a outras também lá aos Açores e porquê? porque tem lá a família porque tem lá a casa e ela desenvolve uma atividade incrível a Teresa Baganha porque produz artefactos que ela sabe que se vendem lá e outros que se vendem aqui e portanto ela traz alguns artefactos que ela produz lá também para aqui e leva daqui alguns para lá portanto o artesão sabe que o imigrante gosta de ver alguma coisa que tenha a ver com os antigos ofícios portanto os imigrantes sempre gostam de receber os artesãos e houve uma altura que nós não viemos aqui e eles foram ter com a comissão e disseram mas para que é que serve esta festa ser um artesanato porque nós queremos ver a cultura tradicional da nossa terra porque as festas não podem ser só com os ibés hoje nós queremos cá do quanto a Nepal também é importante a nossa cultura tradicional tem muita importância para os imigrantes O Hotel Talismã em Ponta da Algada organizou um evento entre turistas clientes e funcionários Hilda Magalhães do Hotel Talismã da direcção fala-nos do problema da época baixa O Hotel Talismã já tem 25 anos de atividade e pelas suas características diferenciadoras na hotelaria por ser um hotel de charme pequeno no centro da cidade no centro histórico sempre teve boas taxas de ocupação no entanto a época baixa sempre foi um pouco mais difícil para nós e o que nós temos esperança e pelo que já aconteceu o ano passado a partir do momento em que as companhias locales começaram a voar para os Açores é que esta época baixa diminua de tempo e de período e que nós consigamos ter taxas de ocupação mais médias melhores Esta questão do turismo é mais estrangeiro é mais continental quem é a pessoa que frequenta mais o Hotel Talismã? Essa situação tem vindo a alterar se os nossos mercados principais têm-se vindo a alterar um hotel de pequena com uma pequena estrutura como o nosso não era apetecível pelo mercado nacional eu acho que o mercado nacional também está a alterar o seu gosto em relação aos locais onde fica alojado nas suas viagens neste momento nós temos quais equiparado o mercado nacional o mercado alemão e o mercado americano Em termos percentuais a subida ano após ano é significativa? Sim Bastante significativa no mercado alemão e no mercado português Muito bem Ora, hoje vamos falar agora sobre esta atividade estão a provocar salvo-se hoje o contacto com os clientes também é uma operação de charme Sim nós diariamente contratamos com os nossos clientes mas numa posição de prestação de serviço que pelo facto de sermos uma unidade pequena prima por um contacto mais direto com estes mesmos clientes Esta iniciativa que nós tivemos é de proporcionar este relacionamento de cidadão para cidadão Todos nós somos cidadãos do mundo e precisamos de nos conhecer nesta base e por essa razão convidamos os nossos clientes a conhecer os nossos colaboradores como açorianos e não como os funcionários que prestam o serviço a eles durante as férias E como cozinha imigrantes há imigrantes aqui a ficar no hotel ou não? Sim nós por ficarmos localizados no centro histórico e perto da igreja do São Santo Cristo que diz muito aos nossos imigrantes temos uma grande quantidade de imigrantes imigrantes canadianos e americanos que continuam a ficar e a trazer as segundas gerações as terceiras gerações Sim Nós estamos a ser vistos no Canadá e Estados Unidos Qual é a mensagem que é deixar ficar aqui aos imigrantes açorianos? Continuem a vir às nossas ilhas passem a vontade para os vossos netos e filhos e bisnetos porque as nossas ilhas já têm condições e experiências muito agradáveis comparáveis com as melhores do mundo para que estas pessoas que ainda não conhecem a terra dos seus antepassados cá virem e nós estaremos aqui no talismã para os receber Voltamos para mais uma tradição maçoriana é claro está as procissões a procissão das galhetas em rabo de peixe e a procissão Amém. 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 Enquanto ver Portugues, Jesus, o Senhor, o Senhor, o Senhor. É de nossa Padre, 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 Enquanto ver Portugueses, Tu serás o Seu Amor, Enquanto ver Portugueses, Tu serás o Seu Amor, Enquanto ver Portugueses, Sois o nosso encanto, com o vosso olhar, com o vosso sorriso, vim de nos guiar para o paraíso. A CIDADE NO BRASIL 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 E até de boa maneira Tu queres que eu te parta os cornos Ou queres a cabeça inteira Tu queres que eu te parta os cornos Ou queres a cabeça inteira Eu acho que estou seguro Aqui debaixo da lua Eu acho que estou seguro Aqui debaixo da lua Estou em cima do muro A ver os toiros na rua Estou em cima do muro A ver os toiros na rua Aquela Bruno, coitado É bom que se manifeste Aquela Bruno, coitado É bom que se manifeste Parece-lhe um toiro campado Depois desta desgarrada Vamos para o final deste programa Para a procissão de São Mateus Estamos na Ilha do Pico O que é o que é que é que é que é o Mestre Que é que é que é que é que é o Mestre É um sentido A que é o Mestre Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.